Olá, meu irmão, eu não sei mesmo, não me lembro de não levantar, não levantar, vou atrar a cabeça e não me lembro, tá bom? Vocês estão aqui? Agora você é essa. Obrigada. Obrigada. Isso. Obrigada. Obrigada. Pode ir de bom. Para tomar. Para o lancho. Para o lancho. Para o enqueiro. Para o lancho. Para o lancho. Agora vocês travam a porta. Para o lancho. Para o lancho. Para o lancho. Fica a lanchada. Obrigado. Cadê o Nero? Ele vai plantar. Pode plantar. Vai com vaso ou vai com vaso puro? Mas tem que tirar. Manda uma faca para cortar. Magno! Manda uma faca aí! Uma faca! Uma faca! Ele arranca, hein? Ele sai a terra junto e ele estraga. Eu achei que a Oliveira tem a folha. Eu achei que a Oliveira tem a folha. Eu achei que a Oliveira tem a folha. É verdade. Eu achei que a Oliveira tem a folha. É verdade. Vai mais. Eu acho que é fracinho. Agora entendi. É verdade. É verdade. Parece que é fruta a França, né? Para tirar. Agora com todo carinho do mundo. Vamos lá. 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 Vamos lá.